Pô, sabes como é que isso funciona? Primeiro ronto é teu O manhã é todo teu, amigo! Com metro trinta, só novidade Guiomara da FIA 9 de janeiro de 2013 Foi aí quando começamos Com boicotes foi bola pra frente Muitas barreiras enfrentamos No princípio muitos duvidaram Mas eu e os meus acreditamos E hoje são os mesmos que querem comer do pouco Que conquistamos, poucos metiam crença nisso Eu era sempre mal falado Diziam que é impossível dar certo Um projeto de um rapper falhado Mas eu nunca desisti Sempre tive Deus do meu lado Porque já passei coisas piores Eu sempre fui um filho bastardo Já tive rixas com gangues Sangue, lágrimas e suor Mas a arte, ritmo e poesia Me fez conhecer o lado do amor Fazia freestyle no mútuo Primeira década de 2000 E aprendi que podia deixar as armas Pra viver um pouco do skill Sempre acreditei em mim Tive convicções e foco Por isso nunca desisti Juntei uns niggas pra mandarem fogo O meio é todo o teu cospi Esse é o passe pra matar Regio rompimento Primeira liga, independência Primeiro lugar Primeiras batalhas nas ruas Câmeras sem muita qualidade Mas o enreiras não foram mais forte E a nossa força de vontade As manos que pillaram como júri As manos que pillaram como júris Maléfico sanguinário Redenéutro e Carmonéu Missionários Comentando-te não foi fácil Chegar até aqui Tive motivos para desistir Mas também teve eles pra persistir Dizendo time, time Foi assim que eu surgi Time, oh time O mais que é teu poder cospi Anos se passaram e eu vos provei Que não devia ser posto a prova Hoje o mercado conquistei Mas foi tudo pela vossa força Maléfico tem raiz nisso E na moto e o resto da equipa Graças a vocês consegui Tornar isso aqui na melhor liga MCA media fogo Inteligência nas ideias Na altura era o dono do jogo E já fazia vibrar a plateia Só que existia um paizão Que sempre mostrava ser anjo Mas a maldade que ele tinha Lhe tornava num gajo malandro Eddie Gappa sabe disso Pois ele faz parte da história E já na erros da independência Sentiu o golpe da misericórdia Ala Bruna MC Capata Medusa a primeira mulher DJ Boy, estilo e promo Liga fixe que MC estavam lá Quando não dava cachê Na clone, face, tino, gigante Tango, barra, base, lirical E na altura o filho do valete Um promessor, talentos e o cal Mente mágica, permanência Parecia ser o mano dos manos Maestro Bea, disjuntor Ganga, dia antes de ser insano JMC, Big Neu, Underskill Boy, Steven não vingaram Mas a liga sempre evoluiu Eles foram, mas nunca nos baixaram Mas gilaneiro, a persistência Valdemar já fazia parte disso Muito antes do Salomão Ser o que mais teve coragem nisso Raba Lux, Terencho, MC Young, Black, Leão e Mil Giga Dava outra cara ao rompimento Mesmo ainda sendo amigas Mas havia um baixinho de Benguela Sempre que pegava o micro A casa cai SG4 Mais conhecido por Tanai Origão, Paulo Mbala, Baby Lux Se sumou o MC, o místico Praça mais quente que o fogo Já mostrava que seria um risco Cheia o MC consciente Mais maturidade do que da de Hidra Bandida do rompimento Levava a acreditar que era verdade E o Benilão perguntando Você quem cheia, Lilith e Pequena Rabugenta Faltou muitos nessa lista Coronel Bernardo O único evangelista Garanto de não foi fácil Chegar até aqui Tive motivos para desistir Mas também teve eles pra persistir Dizendo time, time Foi assim que eu surgi Time, oh time O mais que eu tenho poder cuspe Time, time, time 1 metro 30, só novidade E aí O mais que eu tenho a mea E aí E aí E aí Obrigado.